O Exame Paisazes se halau e a segunda semana hoje, também os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Os estudantes de Ida têm que preparar para estudar. Jacinta Siqueira, STL News.